Pelo quarto ano consecutivo, Lajado cedia o rodeio crioulo estadual do CTG Quero Quero. Gaúchos e gaúchas de todos os pagos vieram para a cidade, trazendo, é claro, uma tropa de cavalos que não se intimidaram com a chuva e o lodo. Com 60 mil reais em prêmio, o tempo é apenas um detalhe. No sábado, as mulheres mostraram que sabem laçar. Vale a pena, sim. Vale muito a pena. Tu já laçou hoje? Já. Botei duas armadas e caí fora, mas as outras também são muito laçadoras, as outras gurias. Bem legal participar, mesmo com chuva aí que fica mais bonito. Prenda, que é prenda mesmo, não, não desiste, não tem medo de água e de barro. Não, não, tem que mesmo que mostrar que mulher gaúcha manda. Os patrões de CTGs ressaltam que a chuva trabalhou, mas nem tanto a atividade galdéria. Claro que não. Esses pinguinhos aí, Deus foi tão bem que ele mandou justamente e ele nos provocou fazendo rodeio, porque muitas pessoas estavam precisando de chuva. E a gente fez o rodeio, continuou fazendo e muito contente, porque essa chuva aí está ajudando muitas famílias na nossa região. Não é verdade, senhorinha? É verdade, a agricultura estava esperando demais essa chuva aí, embora que prejudique a rodeio, mas como a lã nunca foi problema para a ovelha, o gaúcho bom não se assusta de uma chuva miúda dessas aí. Foram entregues dez motos zero quilômetro em prêmios. As provas de laço foram uma atração no sábado e as geneteadas no domingo. É muito importante poder acolher outros estados nesse grande evento. Apesar de toda essa chuva, está comprovado que a visita do gaúcho é a coisa mais importante que tem hoje aqui nos pagos nossos, aqui no Pago do Rio Grande do Sul. É a Dair Moraes agora na pista, tirou o laço, uuuh, armada, um ponto positivo, mais uma na cancha.